Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Essa afirmação para você é estranha? Já ouviu falar? Bom, tem muita gente falando aí sobre vibrar e energia e tem muita gente que quer utilizar esses conceitos para melhorar a sua vida na prática. Se você já conhece esses conceitos, então vai entender muito bem sobre o princípio da vibração. Então, o terceiro princípio do livro Caibalion. E se você não conhece, está perdendo tempo. Simbora! Tudo vibra, tudo está em constante mudança. E Heráclito fala que ninguém pode se banhar num rio duas vezes, no mesmo rio duas vezes, porque não será o mesmo rio e não será a mesma pessoa. Vamos trazer isso para os tempos atuais? Teve um cantor que, gente, ele devia estar lendo Heráclito, ele estava ali numa filosofia incrível, que é o Lulu Santos. Para para prestar atenção nessa letra de música. Nada do que foi, será do jeito que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo inteiro no mundo. Cantora não sou, né? Bom, enfim. O Lulu Santos, ele traz uma frase que eu acho bem interessante para a gente falar do princípio de vibração. A vida vem em ondas como o mar. Olha que perfeito, olha que lúdico. É isso mesmo. A vida vem em ondas como o mar. Porque tudo vibra, tudo está em constante transformação o tempo inteiro. Tudo se move, absolutamente tudo vibra. Nada é constante, a não ser a mudança. Complexo esse pensamento, né? Mas sabe, a física quântica, a física clássica também, comprova o que a gente está falando. Aliás, o que a gente está falando não. O que Hermes Trimegisto estava falando há 2.500 anos antes de Cristo. Então estimamos aí, ó, 4 a 5 mil anos de história. Hermes Trimegisto já conhecia esses mistérios do universo. Dizem, tá? Que Hermes Trimegisto foi contemporâneo de Abraão. E muito dos seus conhecimentos vem aí desse mestre grandioso também, Abraão. Uma figura histórica muito importante. Então a gente só está falando de gigante com uma pegada muito grande. Então vale a pena a gente ouvir atentamente. Veja bem, aqui não estamos falando de religião, estamos falando de uma filosofia. Filosofia hermética, filosofia egípcia. E hoje em dia a ciência cada vez mais nos vem comprovar o que já estava sendo falado há bastante tempo. Então vamos lá. Se a gente for pensar num nível atômico, tá? Absolutamente tudo, tudo. De uma pedra a uma árvore a um diamante a você. Tudo é composto por partículas, por átomos, certo? Mas se tudo é matéria, certo? A gente esperava que o núcleo do átomo também fosse feito de matéria. Pois é. Com a evolução da ciência a gente consegue comprovar hoje que o núcleo do átomo também é feito de energia. Ou seja, tudo, absolutamente tudo é feito de energia. Einstein, né? Tô falando de um grande nome novamente. No início do século, ele vem trazer aí um algoritmo matemático que explica muita coisa. E igual a M ao quadrado. Já ouviu falar? É familiar? Tipo, e daí, né? O que isso tem a ver com a minha vida? Mas é uma fórmula que transforma aí, tem um cálculo matemático, né? De como transformar energia e matéria e vice-versa. Tá? E qual é o impacto disso na sua vida? Tudo vibra, certo? Então nós temos faixas vibracionais de frequência. Então, se absolutamente tudo é energia, a gente precisa pensar nesse conceito. Vamos trazer esse conceito pra dentro da nossa vida, tá? Um pensamento, ele é transmitido através de sinapse. A sinapse, ela é feita através de eletricidade, né? A mente funciona com eletricidade. Se você for fazer uma ressonância magnética de um indivíduo deprimido, tá? Você vai ver que o cérebro dele é muito mais apagado. Ele emite menos sinapses. Por que que isso acontece? O cérebro do deprimido entende que ele está pensando demais. Pensando demais. Ele não está dando conta de resolver aquele problema. Então, como uma maneira de proteger o cérebro, ele apaga certas partes do sistema. Então, o deprimido, geralmente, ele vai ter um problema de memória, de atenção, de função executiva, certo? É pra não fundir o motor. Então, a mente, ela é muito esperta. O que que acontece? A pessoa deprimida, ela faz menos sinapses. Se eu fosse ligar essa pessoa deprimida na tomada, é como se ela emitisse 50 hertz, 100 hertz de energia, certo? Se eu fosse ligar uma pessoa alegre na tomada e identificar quanto de amperagem ela emite, seria em torno de 500 hertz, né? A gente tem uma escala. Eu vou colocar aqui essa escala pra vocês verem, tá ok? Pessoas em estado de iluminação. Então, vamos pensar aí em Buda, Jesus Cristo. É como se eles tivessem mil hertz de energia. Quando uma pessoa, ela tem esse tipo de pensamento, por que você vai vibrar mais alto de acordo com a qualidade de pensamentos que você tem? Pensamentos alegres, felizes, altruístas, vão aumentar a sua capacidade de sinapse, ou seja, a sua capacidade de vibração. Pessoas que vibram alto, certo? São pessoas que geralmente elas acabam sendo mais eloquentes, elas acabam emanando essa energia. Então, as outras pessoas naturalmente querem se associar a essas pessoas. Enquanto a pessoa que tem uma energia pesada, densa, vibracional, ela fica difícil até de se relacionar com as outras pessoas. Então, essa é uma parte importante da gente pensar aí da vibração. Nós vibramos e tudo, absolutamente tudo vibra. Então, de acordo com esse conceito da vibração, imagina, eu tô aqui numa faixa de frequência, certo? Menos alta ou mais alta. Eu vou equalizar com as pessoas e coisas que estão na mesma faixa de frequência. Vou dar um exemplo. Gente, estamos falando de Caibalion, tá? Então, já sabe que se for pra ter um pensamento extremamente cético, não consegue alcançar. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar. Então, você tá morrendo de medo, você morre de medo de ser assaltado, certo? Esse é o seu pânico e você pensa bastante nisso, vibra nessa energia do medo, medo do assalto. Tá lá paradinho no ponto de ônibus com 10 pessoas contigo e aí o cara sai de casa para assaltar, certo? Adivinha? Adivinha? Damete! Casa! Vocês estão na mesma faixa de frequência. E a gente pode pensar, esse foi um exemplo negativo, mas coisas positivas também, certo? Agora, vamos lá Luciano, eu tô numa situação difícil, delicada, eu tô vibrando baixo e agora eu quero sair dessa faixa de frequência baixa. Eu não quero vibrar numa faixa de frequência negativa para não atrair ou não sincronizar ou sintonizar com coisas negativas. Mas como, como fazer para mudar a nossa vibração? Eu acho que esse é um pensamento também importante de se ter. Primeira coisa, conhecimento, né? O conhecimento Sócrates deu a letra, né gente? Conhece a ti mesmo. Então, para uma pessoa querer mudar o mundo, a primeira coisa, ela precisa se conhecer, entender seus próprios padrões, para daí sim, ela conseguir ter o poder da transmutação mental. A gente vai falar um pouco de transmutação mental no próximo vídeo, que é o vídeo de polaridades. Quando a gente fala de Caibalion, um princípio apoia muito a outra, é como se a gente estivesse falando de uma orquestra. Todos tocam juntos, não tem como eu separar uma coisa da outra. Mas enfim, vamos falar aí um pouco de como transformar e mudar a nossa faixa de frequência. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, ninguém vibra impunemente, tá? Você é o que você pensa. Primeiro princípio, lembra? O mundo é mental. O seu mundo é a sua mente. As coisas que estão acontecendo na sua vida, ao seu redor, nesse momento, é a faixa de frequência que você está equalizando, tá? Então, onde estão os seus problemas, é onde você está infringindo alguma lei. E é onde está tudo bem na tua vida, é onde você está acertando nas leis, certo? Então, ninguém vibra impunemente. Tudo que você vibra tem um impacto não só na sua vida, mas na vida das pessoas que convivem com você. Então, você precisa se preocupar com o impacto dos seus pensamentos na sua vida, mas também no impacto dos seus pensamentos, das suas ações, na vida das pessoas ao seu redor. Porque você está gerando aquele conceito de karma e dharma também. Então, assim, olha, já não fosse complicado você ter que ter responsabilidade com seus próprios pensamentos. Você também tem que ter cuidado como seus pensamentos impactam na vida das pessoas ali ao seu redor, porque elas também estão vibrando e fica aquele emaranhado de vibração, entende? A gente falou um pouco aqui do poder do seu pensamento, certo? Estou vibrando no medo, equalizo com pessoas com medo. Estou vibrando no amor, equalizo com pessoas amorosas e assim vai. Mas tem uma outra questão que dá muita força ao seu pensamento e que a gente precisa tomar muito cuidado. O que você fala? Veja bem, princípio da vibração. Vibração. As suas palavras vibram. As suas palavras têm poder. Em Gênesis está escrito, se não é Gênesis, é um outro livro, logo no começo, mas no princípio era o verbo. E ele disse, faça-se a luz e a luz foi feita. Então, o que esse versículo quer dizer? Que o todo, ele já existia, certo? Em palavras. No princípio era o verbo e na hora que ele profetizou, tudo foi criado, tudo foi feito. A gente está falando do todo, certo? O todo verbalizou e aquilo vai acontecer imediatamente. Obviamente, o nosso poder não é grande, tão grande quanto o todo, mas fazemos parte do todo. E as suas palavras têm poder. Cuidado com o que você vibra. Você não é só o que você pensa, mas é também o que você fala. A qualidade de palavras que você profetiza na sua vida. A qualidade de música que você ouve. A música tem um poder vibracional incrível. Quem nunca teve num dia mais cabisbaixo, colocou uma música e já animou? Ou vice-versa, certo? Eu falo que para eu ouvir algumas músicas mais deprimidas, para eu passar um dia ouvindo o Radiohead, eu tenho que estar muito bem. Porque senão eu entro na vibração, certo? Já para eu ouvir um Bob Marley, às vezes você está meio triste, você coloca ali, já dá uma animada, não é verdade? Depende do seu gosto musical, é claro. Não é esse o ponto. O ponto é, a música tem um poder vibracional muito importante. Então, vigia, vigia pensamento, vigia o que você fala. Essa é uma maneira de você ir mudando e equalizando em uma faixa de frequência diferente. Os americanos usam uma expressão que diz, fake it until make it. Finja até ser real. Então, se eu quero algumas mudanças na minha vida, por mais que eu ainda não tenha conseguido introjetar esses conceitos aqui dentro, mas eu mudo as minhas ações. Sabe aquela velha história? Se você quer ser promovido, já haja como chefe, é real. É isso mesmo, certo? Se você quer montar uma empresa, ser dono de uma empresa, ir bem numa empresa, você tem que gerenciar muito bem as finanças da sua casa. Uma pessoa que não consegue cuidar das suas próprias finanças, não tem condição de ter uma empresa. Fake it until make it. Se antecipe, seja a pessoa que você quer ser. Vibre na frequência em que você quer chegar. Já haja como tal. Bom, nos últimos tempos, eu ouço muita gente falando isso, mas de uma maneira meio que fantasiosa. Não leva em consideração o princípio de causa e efeito. Você tem que fazer, você tem que produzir, senão as coisas não vão acontecer. Não é só o pensar e o falar. Ah, eu preciso agir também. Mas tudo se antecede, tudo começa aqui no pensamento, tudo começa na postura. Então eu vejo muita gente falando assim, eu quero ser um milionário. Primeiro que ler o Caibalion para se tornar milionário, não está entendendo nada de Caibalion, porque a gente sabe que existem valores muito maiores do que os valores materiais. Não que a gente tem que vibrar na abundância, na escassez e ser pobre, não se trata disso, tá? Mas a vida é muito maior do que adquirir bens materiais. Enfim, parêntese. Aí eu ouço muita gente falando assim, eu sou um milionário, sou um milionário. E fica fazendo código Gravoboy, 520, todos os dias e tal. Criando receitas mágicas para se tornar um milionário. Agindo como um milionário, vou querer gastar como um milionário sem ser milionário. Não adianta, não funciona. Para você se tornar um milionário, você tem que ter o pensamento milionário. E qual é o pensamento milionário? Vamos ver lá o que os milionários, não estou falando milionário de berço, que a realidade é outra, fizeram. Com certeza são pessoas que se especializaram, estudaram e trilharam um caminho, não só dentro da mente. Você pode fazer código Gravoboy o dia inteiro. Se você não entender sua missão, visão, para que o seu propósito de vida se colocar aqui nesse planeta como agente de transformação, meu amigo, eu tenho uma má notícia para te dar. Até porque você pode até ficar milionário, mas não é isso que traz a felicidade genuína, certo? Então quando a gente fala em princípio de vibração, o bom é saber, é meio ruim saber que tudo que acontece na nossa vida é consequência da nossa própria mente. Especialmente quando a nossa vida não está indo muito bem. É claro que existem fatores ambientais e externos que podem nos prejudicar. Sim, mas se sua vida fosse perfeita, você teve tudo perfeitinho, então o mérito não é seu, o mérito é do ambiente, certo? Pessoas saíram de situações graves, difíceis, terríveis e conseguiram mudar sua vibração e atingir sucesso. Não estou falando de sucesso financeiro, estou falando desse sucesso maior. Sucesso como ser humano. E tudo que um ser humano é capaz de fazer, você também é, certo? A gente precisa aprender a trabalhar o domínio próprio, vencer nossas próprias paixões, vencer o vício. Porque nós temos vício, às vezes a gente tem um pensamento que é péssimo, um pensamento que nos faz mal e a gente fica viciado em ruminar esse tipo de pensamento. Não só ruminar problemas, mas ruminar os problemas que criamos, que nem existem. Olha só, e aí vibramos cada vez mais baixo. A sua vida material, no sentido de matéria, tudo, teu guarda-roupa, tua bolsa, tua casa, tuas finanças, teus filhos, teu marido, absolutamente tudo começou no teu plano das ideias. E tudo o que acontece é a maneira que você e as pessoas ao seu redor vibra, certo? Gostaram desse vídeo? Gostaram desse princípio? Gente, não sei se eu expliquei muito bem, tem muita coisa pra falar em vibração. Eu poderia um tempão falar só dos aspectos neuropsicológicos, mas tentei falar um pouco de filosofia. É assim, tem muita coisa pra falar de vibração. Então, deixe aqui seus comentários, dúvidas. O próximo vídeo é o princípio da polaridade. E no princípio da polaridade a gente vai falar bastante de transmutação mental. E eu me controlei muito pra não falar no vídeo de hoje, certo? Mas se vocês tiverem dúvidas nesse sentido de como mudar a vibração, alguma coisa nesse sentido, pode aguardar o próximo vídeo, mas pode deixar aqui pergunta também. Gente, se inscreve no canal, compartilha. É um incentivo que vocês dão pra gente, pra que a gente possa continuar desenvolvendo material, tá certo? Bom, eu não tenho uma regularidade muito boa de vídeo, eu vou fazendo conforme eu vou tendo agenda, enfim. Então, você se inscrever no canal e ativar a notificação é muito importante, pra você não perder aí nenhum conteúdo, tá bem? Bom, muito obrigada. Gente, eu tenho Instagram também, tá? Eu vou deixar aqui todas as minhas redes sociais. Também tô começando com rede social, não sou muito boa nesse universo, mas juntos a gente vai construindo isso, tá bem? Um forte abraço, até o próximo vídeo.